Olá pessoal, hoje nós vamos aprender a fazer este lindo e delicado brinco de cristais e miçangas. Se você gostou, deixe seu joinha, se não é inscrito, vem fazer parte do Pérola Castellani, se inscreva aqui no canal e clique no sininho, porque toda segunda-feira nós trazemos alguma biju ou artesanato que seja mais para iniciantes. Então, são coisinhas mais simples e mais fáceis. E aí, a gente tem na quarta-feira chinelo e no sábado temos também outros tipos de artesanatos e bijus. E se vocês querem fazer as suas bijuterias, seus artesanatos, nós temos as pecinhas à venda aqui, ó, na nossa lojinha lá na Shopee. Tá aqui na descrição o link, Shopee Pérola Castellani, vocês podem ir lá e adquirir o seu material. E para fazer essa fofurice, nós vamos precisar de alguns materiais. Vamos a eles? Cristal número 8, eu tô usando um verde escuro. Cristal número 6, eu tô usando um verde médio. E cristal número 4, eu tô usando um verde claro. Mini miçanga dourada injetada. Agulha 12 ou agulha de miçanga. Terminal de brinco, esse aqui é um de anzol. Tesoura e fio de nylon 025. Esses são os nossos materiais, então, bora trabalhar. Pessoal, eu peguei um metro de fio e vou usar 50 centímetros para cada brinco. Eu amassei a pontinha, coloquei aqui na minha agulha e vou começar com os meus cristais. Aqui, ó, pego um cristal 8, uma mini miçanga, outro cristal 8, outra mini miçanga, um cristal 6, uma mini miçanga, um cristal 8 e uma mini miçanga. Então, fiz aqui, ó, intercalado, vou até o fim do meu fio. Aqui é a ponta dele. Eu vou fazer três nozinhos aqui, bem apertados e todos no mesmo lugar. Um, dois, três. Aí, eu vou passar nesse cristal aqui para esconder o nozinho. Puxo, escondi o nó, vou cortar essa ponta. Olha, ele ficou desse jeito. Aqui, para passar nesse cristal, eu não vou passar pela miçanga, tá, gente? Para não ficar enchendo a minha miçanga de fio. Então, ó, aqui também não passo pela miçanga, passo só pelo cristal. Aí, eu vou pegar um cristal 6, uma mini miçanga, uma mini miçanga, uma mini miçanga e um cristal 6. Faço essa sequência, passo de volta nesse cristal. E vou caminhar aqui, ó, cristal e cristal, sem passar nas miçangas, tá? Aí, eu vou pegar um cristal 4, uma mini miçanga e um cristal 4. passo aqui, ó, vou até essa mini miçanga aqui, coloco três miçanguinhas, um, dois, três, passo de volta nessa miçanga, aí eu vou andar em duas miçanguinhas, ponho duas miçangas, o meu terminal de anzol e mais duas miçangas. Volto nessa miçanguinha aqui que tá saindo o fio. Certo? Aí, eu vou passar nessa miçanga e nessa aqui. Certo? Passamos aqui. Vou pegar quatro mini miçangas. Uma, duas, três, quatro. Quatro, quatro mini miçangas. Estou saindo dessa, vou voltar nessa daqui. Passo no cristal. E vou na outra mini miçanga. Aí, eu coloco agora cinco mini miçangas. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco mini miçangas. Passo nessa mini miçanga no cristal e nessa mini miçanga aqui. Aí, eu vou colocar seis mini miçangas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Põe o seis, venho aqui e aqui no cristal. Olha só. Ela já começa a dar esse formato. Olha que bonito que fica. Agora, a gente vai fazer a parte de baixo. Vou pegar sete mini miçangas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Volto aqui no cristal. E venho nessa mini miçanga aqui. Coloco seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis mini miçangas. E venho aqui. E passo... Nessa. Mini miçanga, cristal, mini miçanga. Vou colocar agora, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Mini miçanga. Cristal e mini miçanga. E aí, eu coloco quatro. Um, dois, três, quatro. E passo nessa mini miçanga aqui. Aí, pessoal. O que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui. Entre essa mini miçanga e o cristalzinho. Pego o fio de nylon que tem aqui. Faço um nozinho. De novo. Faço a voltinha, passo dentro, faço o segundo nó. De novo. Terceiro nó. Jogo aqui dentro do cristal pra esconder meu nozinho. Puxo. E aí, eu corto bem rente. E assim, pessoal, ficou pronto o nosso brinco de hoje. Olha que lindo que ele fica. Um degradê, né? Bom, essa é a nossa sugestão. Espero que vocês tenham gostado. E até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.